Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, sou professora do primeiro ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Estaremos trabalhando o componente curricular Ciências. Será o que queremos trabalhar nas Ciências hoje? Algo que nós já até trabalhamos aqui, Estação do Ano, isso mesmo. Vocês lembram que nós já estudamos sobre Estação do Ano? Só que hoje nós iremos falar mais um pouco. Vamos lá? As quatro estações. Quatro estações. Seguem lá quem escreveu esse livro. Vamos ver? Mainara abriu. Então, nós iremos falar o que? Sobre as quatro estações do ano. Vocês vão fazer rapidinho e vão gostar demais dessa aula porque nós já estudamos, vocês já sabem. Então, vai ser legal, vai ser muito rápido. Vamos lá, gente? A primeira estação é a primavera. É o momento do ano mais colorido. As flores começam a aparecer. Qual é a sua preferida? Então, está falando o quê? Que a primavera é a primeira estação do ano. E o que que acontece na primavera? É o momento do ano mais colorido. Por quê? Porque as flores começam a aparecer, então tudo fica mais colorido, com várias cores. Só que está fazendo uma pergunta aqui. Qual é a sua preferida? Então, aqui nós temos a orquídea, o girassol e a tulipa. Vocês conhecem essas flores? Qual que você acha mais mais bonita? Ah, será qual? Todas são tão lindas, não são? Bem alegres, coloridas. Vamos continuar a nossa história. A primavera começa em setembro e vai até dezembro. Ou seja, nós estamos na primavera. A segunda estação do ano começa em setembro e vai até dezembro. Então, assim que nós saímos da primavera, vai vir a próxima estação, que ela começa quando? Em dezembro e vai até o mês de março. Ela é a estação mais quente do ano. É o verão. Quais são as duas brincadeiras favoritas neste tempo? E aí, está falando o quê? Que a estação verão é a mais quente do ano. Então, quando está no verão, que sempre já é o mês de férias, qual é a brincadeira preferida de vocês? O que vocês mais gostam de brincar? E, principalmente, na nossa cidade de Governador Valadares, o verão é muito forte, não é? Porque a nossa cidade já é uma cidade bem quente. Então, quando começa o verão mesmo, mais quente fica ainda. Os dias são mais longos do que a noite, no verão. E, neste tempo, é importante beber muita água. Então, além da gente estar falando sobre as estações do ano, nós estamos aprendendo também o quê? Que o verão é o quê? Os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E, por ser muito quente, nós devemos tomar muita água para nos hidratarmos, não é assim mesmo? E agora, seguimos com a querida estação chamada outono. Então, primavera, verão e agora nós iremos falar do outono. Outono, as folhas das árvores começam a cair, ficando com cores amarelas e vermelhas. Então, quando é o outono, é quando vocês começam a observar o quê? Que as árvores caem as folhas, ou então as folhas começam a ficar meio amareladas, depois vermelhas, depois caem. A gente acha até que as árvores morreram, mas, na verdade, não é. É porque é a época para trocar as folhas, não é isso? Vai cair tudo para depois brotar mais fortes e bonitas ainda. O outono mostra que a natureza está renovando sua paisagem. Este é o período de março até junho. Então, o outono, o que acontece? Que está renovando a paisagem. E qual o período, gente? Março até junho. E agora? Nós temos, de junho até setembro, outra mudança, que é o inverno. Os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. É o contrário do verão, não é isso? E no inverno, o que acontece? Se no verão é quente, no inverno é frio. Nós temos que nos agasalharmos mais. Enquanto no verão é aquela estação bem quente, que a gente não consegue nem sair à rua direito, temos que usar muito protetor solar, proteção na nossa cabeça. No inverno, a gente já procura usar uma roupa mais quente, nos agasalharmos mais. Não é assim? Calçarmos um sapato mais fechado. Então, isso é o inverno. Que os dias ficam o quê? Mais curtos e as noites mais longas. A gente consegue descansar bem mais. Não é assim? E agora? A chuva no inverno é mais frequente. É por conta do clima frio. Nós precisamos nos agasalhar para não ficarmos doentes. Igual eu falei para vocês. Então, nessa época de quê? Do inverno, a chuva é mais frequente. Então, nós precisamos o quê? Nos agasalharmos mais. Nos protegermos mais. Protegermos quando? Como? Usando uma roupa mais quente, mais aquecida. E agora? A natureza passa por quatro mudanças durante o ano. Então, está falando o quê? Que durante o ano todo, a natureza passa por quatro mudanças, que são as estações. Cada uma tem as características próprias. Algumas são mais quentes e outras mais frias. Mas, o importante é que cada estação espera o tempo da outra para começar. Então, nós descobrimos que durante o ano todo, nós temos quantas estações? Quatro. Primavera, verão, outono e inverno. Nós descobrimos que precisa o quê? Finalizar uma para começar a outra. E observamos também que a natureza, ela vai modificando conforme cada estação do ano, cada período do ano. Legal, não é? Muito interessante. A natureza, a nossa natureza. Por isso que nós devemos o quê? É sempre proteger, cuidar, preservar a natureza, porque é o bem precioso. Nós precisamos de tudo o que está ao nosso redor para nós vivermos bem melhor. Não é assim? Agora, nós ouvimos a história, falou bastante sobre a primavera, o verão, o outono e o inverno, sobre o que acontece em cada estação. Só que aqui tem uma pergunta. Será que você, observando essa imagem aqui, você consegue colocar qual estação de cada árvore? E aqui, gente, você sabe qual é a estação dessa árvore, da outra, dessa outra aqui e dessa aqui? Você consegue anotar no seu caderno aí, fazer a imagem e anotar qual a estação? Eu acho que sim. Será que vocês conseguem? Vamos ver qual a primeira estação que vai aparecer aqui? Vamos ver se vocês conseguem falar primeiro. Vamos ver, olha aqui, o inverno, olha ali, as folhas já caíram todas, está vendo? Mas significa que a árvore morreu? Não, ela vai ficar mais forte para brotar, para nascer as flores, os frutos, as flores. Então, aqui é o inverno. Qual é a próxima? Vamos ver, olha aqui, a primavera, está vendo? Já está começando as folhas a aparecerem. E a próxima? O verão, está verde a árvore, não é isso? E a próxima? O outono. O que está acontecendo no outono, gente? As folhas estão começando a caí. Mas, quando a gente passa nas ruas e observa que as folhas estão caindo, significa que a árvore morreu, que a planta morreu? Não, que ela vai brotar novamente. Não é assim? Vamos para a próxima. Em qual estação as folhas caem? Tenho certeza que vocês conseguem falar primeiro aí para mim. Vamos lá? Qual que é a estação, gente? Olha aqui. O outono. É a estação onde você sai pelas ruas e você encontra várias folhas debaixo das árvores. Não é assim? Vamos para a próxima. Agora, está falando aqui para a gente. Coloque as roupas nas devidas estações. Nós aprendemos que as estações são quantas? Quatro. Mas nós temos aqui o verão e o inverno. Então, nós iremos pegar essas roupas e colocarmos na estação correta. O verão, o que acontece mesmo? O verão, o que acontece mesmo? O verão é a época do calor. Nós estamos até vendo aqui o sol, o sol bem brilhante, não é assim? E o inverno é a época do frio. O que acontece? A gente usa aquela roupa mais aquecida para nos aquecermos mais. E o verão, quando a gente sai à rua, o que a gente tem que fazer? Usar o protetor solar, um chapéu, um boné para nos proteger. Não é assim mesmo? Porque senão o sol vai queimar a nossa pele, causando então doenças. Então, vamos lá? Qual é o primeiro objeto que nós iremos usar aqui? Olha aqui. Aquela roupa ali está dizendo o quê? Quando a gente usa uma blusa de frio, a gente vai usar uma blusa grossa de frio. No verão? Não. É no inverno, que é quando a gente precisa ficar mais aquecido. Qual é a próxima? Isso. E o chapéu? Vocês lembram do que eu falei? A gente usa no verão, quando vai à praia, ou mesmo quando vai à piscina, ou quando a gente vai ao centro, que a gente sente que o sol está muito quente. Qual o próximo, gente? Isso. Quando a gente sente também muito frio na cabeça, na orelha, a gente usa um gorrozinho para ficarmos mais aquecidos. E agora? No verão, a gente procura usar mais o quê? Bermuda, para a gente sentir mais à vontade. Qual o próximo? A meia. Nós usamos também no inverno, que a gente sente muito frio. Então, a gente coloca a meia para nos aquecermos. E o óculos? No verão, porque quando a gente sai à rua, que o sol está quente, então a gente vai e coloca o óculos para a gente não sentir o sol tão forte nos nossos olhos. E agora? Uma blusa bem quente, aquele agasalho naquela época que está bem frio. Então, vai ser no inverno. E a camiseta, que é sem manga, a gente sente mais à vontade. No verão. E o chinelo? A gente usa também, procura mais no verão, porque a gente sente o pé muito quente, a gente usa o chinelo no verão. E agora a bota? A gente usa no inverno. O que que fala na estação do inverno? Que é frio. E agora? A gente usa no inverno. E o maiô? A gente usa no verão, quando a gente vai à piscina, à praia, não é assim? Aqui está, mais ou menos, colocado em ordem. No verão ou no inverno. E aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Falamos mais um pouco sobre estação do ano. Não é assim? Que nós devemos o quê? O que acontece em cada estação, o formato que fica na vegetação, nas plantações, em cada estação do ano. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nossa aula está chegando ao fim. Agora eu convido vocês a acessarem a plataforma ESMED-GV. De lá, você vai poder tirar dúvida com o seu professor, fazer as atividades relacionadas à estação do ano. Você ainda pode apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece do lado da tela. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscrevam. Pra quê? Para rever todas as nossas aulas, as dicas, que são legais demais. Tá bom? Até a próxima aula, que vai ser rapidinho. Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau!